A Câmara Municipal de São Filipe lançou o Programa de Incentivo ao Setor Produtivo ou Oportunidades para o Mundo Rural. O programa, em parceria com Assol de Fogo, disponibiliza uma linha de crédito 100% garantido e 100% bonificado, cujos juros são assumidos pela idilidade. O objetivo é combater a pobreza, incentivar o autoemprego e estimular o surgimento de novas oportunidades. O programa já contemplou os 20 primeiros beneficiários que vão investir na criação de animais, manicura, agricultura e outros negócios. O montante inicial é de 50 mil escudos emprestados pela Assol de Fogo dentro de uma linha de crédito 100% garantido e 100% bonificado na parte de juros. Bom, o meu sonho de negócio é transmitir ovos a alguns lugares na criação de animais. Nesse momento não tem tris e cabeça cabra, não tem nenhum escarante de tal golinha de ajudar mais na minha vida diária com os meus familiares. Mas sempre tem uma criação de porco aérea e de porco. Porco, sempre tem aquela criação, mas chega só para reforçar. Ele dá no bom vantagem, ele vai só no próprio monte, eu juro, é caro. Porém pagar por vida, porém pagar de nós, de pista, é sem a máscara. O programa de incentivo ao setor produtivo denominado Oportunidades para o Mundo Rural da Câmara Municipal de São Filipe é implementado em parceria com a instituição de microcrédito Sol de Fogo, com a qual foi assinado um contrato-programa que, segundo Manuel da Luz, presidente da Sol de Fogo, enquadra-se na sua missão. A nossa prática de trabalho para o desenvolvimento de associações no mundo rural mostrou que faltava uma coisa importante, que era financiamento, que era dinheiro para responder a demandas, para realizar atividades que criam emprego e rendimento nas famílias que nos estavam a te apoiar. A Câmara quer incentivar jovens empreendedores na procura de oportunidades que o mundo rural oferece, mas não na vertente assistencialista. Tem três objetivos fundamentais, combate à pobreza e combate ao desemprego e, segundo objetivo, é fomento a microempreendedorismo e atividades geradoras de rendimento. E, terceiro, é se alinhado também com aquilo que é visão, que detende potência, vantagens comparativas de São Felipe e de Ilha do Fogo na utilização desses recursos endógenos, ou seja, nessa capacidade produtiva. Como, por exemplo, o agronegócio, turismo e pecuária. A modalidade é simples, basta inscrever-se junto da Câmara Municipal ou da Sol de Fogo. Em princípio, não há limite no número de beneficiários, mas tudo vai depender da disponibilidade da instituição. Já o período de carência, este, é analisado, caso a caso.